Acesso ao Morro da Borrúcia, vamos dar uma passadinha ali, aproveitar que já estamos perto Depois pra vir de novo aqui é um saco né, é muito longe Olha aí o cara da S10 Tiozinho bem faceiro, só se enfiou e já era Mas essas curvas aqui são demais Nunca me esqueço, uma vez eu vim comigo o Luiz Felipe aqui Quase entrei dentro de um caminhão cheio de porco Aqui no alto desse morro que tem um matador, um frigorífico Sobe caminhão de porco e desce caminhão de carne E é um baita uns caminhões, fazer as curvas bem Aberta assim pra não pegar na calçada E numa dessas quase que eu dei de cara com o caminhãozinho Ficar esperto que daqui a pouco o cara dá de cara com o ciclista aqui Capital nacional do mountain bike Ó em obras Ciclistas Cuidado na descida ali, não dá de cara naquelas buraqueiras ali Aí ó, ciclistas 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 Pá, que estradinha legal cara, muito massa Ciclistas Chegamos Torre de alguma coisa que eu não sei o que é Se é rádio, se é de telefonia Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal